Fiquei sabendo agora que você assumiu seu relacionamento com o Joãozinho, quero saber como que foi o pedido de namoro, como que tá sendo. Tá solteira? Tô solteira, tô na pista, online. Fala galera, mais um Lambi Lambi começando. E ó, pode acionar a tropa que hoje vai rolar resenha com ela, que é dona do hit Tudo no Sigilo. Então seja bem-vinda ao Lambi Lambi, Bianca! Muito obrigada, tô muito feliz de estar aqui. Isso aqui vai ser um papo bem legal, vamos falar tudo. E você é linda, Bela, maravilhosa. E hoje eu vou começar aqui com uma foto do fundo do baú, lá de 2019, que é você, o DJ Pedro Henrique e o MC Roger. Me conta o que esses meninos significam pra você, esses meninos tão talentosos. O que vocês estavam fazendo nessa foto que eu tô muito curiosa. Cara, o dia que a gente tirou essa foto foi o dia que a gente gravou tudo no Sigilo, que foi a primeira versão, a versão funk. E assim, o que eles representam pra mim é até difícil falar. Eu sou uma pessoa muito difícil de expressar, mas eu tenho total gratidão pelos dois. Pelo Pedro também muita, porque o Pedro foi uma pessoa que me deu uma oportunidade no momento que ninguém tava dando. abriu porta pra mim no momento que ninguém abriu. E assim, o Pedro é meu irmão e o Rosi também é, assim, uma pessoa que eu vou ser grata pro resto da minha vida, os dois. Bom, uma das coisas mais difíceis é a gente ficar longe de quem a gente ama. Eu passei por isso duas vezes, quando eu me mudei de Campinas pra São Paulo. E agora, de novo, quando eu me mudei de São Paulo pra Campinas. E você saiu de casa com 17 anos pra morar sozinha, pra ir atrás dos seus sonhos e pra enfrentar esse mundão aí cheio de desafios. Como que foi pra você? Qual foi a parte mais difícil? Eu acho que foi difícil até a música estourar. Foi muito difícil. Eu passei por muita coisa. Eu saí da minha cidade, né, que é o interior do Rio, Campos do Itacalha. E fui pra cidade grande, sem conhecer nada, sozinha. E foi muito difícil, assim, pra mim. Eu passei por muita coisa. Passei necessidade de fome, que eu não gosto nem de ficar falando muito pras pessoas acharem que eu tô me vitimizando. Mas, realmente, foi uma fase bem difícil, muito complicada. Até tudo no sigilo acontecer, eu passei por muita coisa. E a saudade da família também, né, que acho que é a pior coisa que tem. Até hoje eu sofro por isso. Que eu tenho que estar longe da minha mãe, da minha avó, dos meus amigos. A minha sócia dos meus amigos vivem aqui na minha casa. Vem pra cá direto. Mas a minha família tá distante o tempo todo. E aí é muito difícil eu conseguir ir lá por conta do trabalho. Aí quando eu vou, vou um dia, dois e volta. É péssimo. Bela, e eu fiquei sabendo agora que você assumiu seu relacionamento com o Joãozinho. Quero saber como que foi o pedido de namoro. Como que tá sendo a galera querendo se intrometer. Porque quando a gente coloca as coisas na internet é sempre alguém querendo palpitar, né? Sim. É algo que, inclusive, eu já falei várias vezes por aqui que eu sou muito reservada em relação a isso. Sempre que eu me envolvo com as pessoas, eu não gosto de expor. E eu prefiro que continue assim. Então eu não estou escondendo, as pessoas sabem. Mas eu também vivo a minha vida no off. Não sou de ficar postando foto. E eu pretendo levar assim. Eu acho que é menos oportunidade das pessoas ficarem falando. Porque vão falar, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu tô feliz vivendo desse jeito. E eu até prefiro não ficar expondo muito meus relacionamentos. porque eu gosto de expor nas minhas redes sociais os meus trabalhos, as coisas que eu faço. Mas é isso. Eu tô feliz. E pretendo manter assim por enquanto. A maioria de informações que tem esses dias, inclusive, foi até minha mãe que falou. Eu geralmente não falo. Eu prefiro ficar na minha. E só viver e ser feliz desse jeito. Eu também. Eu também sou bem reservada em relação ao relacionamento. Agora eu tô solteira, né? Mas quando eu tava namorando, eu não gostava. Tô solteira, tô na pista, online. Mas quando eu tava namorando, eu sempre tentei expor o menos possível. Porque eu acho que isso dá liberdade pra galera também ficar falando. E o foco é meu trabalho. Na internet foca meu trabalho em primeiro lugar. É, eu acho que quanto mais você expõe, mais as pessoas elas se sentem no direito de palpitar. Falar, ué, mas se você tá expondo, então eu tenho o direito de dar minha opinião. Então eu acho que quanto mais eu guardar, eu acho que o relacionamento é a dois. Ninguém na internet tem que ficar sabendo do que se passa. Eu pensei exatamente o que você. Acho que é isso. Algumas perguntinhas já foram respondidas, mas agora a gente vai brincar um pouquinho. E até aqui pra um lado mais polêmico. Já que você me falou que tá solteira, a gente vai brincar de PPP. Adoro, adoro. Pega, pensa, eu passo, vou te falar três nomes e aí você seja super sincera, tá bom? Tá bom, vou ser. Então vamos lá. O primeiro nome é Luísa Sonza, João Gomes e Xamã. Quem você pega, quem você pensa e quem você passa? Pego a Luísa, eu penso no Xamã e passo o João Gomes. Segundo o PPP, temos aí MCWM, Vanessa Lopes e Rafa Kalimann. Quem você pega, pensa ou passa? Pego a Vanessa Lopes, penso na Rafa Kalimann e passo no WM. No nosso terceiro grupinho tem o Baco Exu do Blues, Guilherme Napolitano e Karol Conká. Ai meu Deus, tá. Eu pego o Baco, penso no Gui e passo a Karol. Quarto e último grupo, temos Karol Bianzin, Cauê e Léo Picon. Eu pego o Léo, poxa, não pego o Cauê também, é igual, como que faz? Não pego o Cauê nem a Karol. Vou pensar no Cauê e passo a Karol, porque a Karol namora com a Dai, elas são muito maravilhosas e não. Perfeito, esse foi o PPP, eu acho que quem sabe não aparece, aí a galera vê o vídeo, a Luísa Sonsa fala, olha lá, ela falando que me pega. Quem sabe não rola um match. Quem sabe, né? Isso que ajuda. Bela, eu sei que você tá namorando, mas a gente tá aqui é só brincadeira, PPP de mentirinha. e eu vou falar os nomes pra você também. Lipe Ribeiro, Whindersson Nunes e MC Pedrinho. Quem você pega, pensa ou passa? Nossa! Eu passo o Lipe, eu penso no Whindersson e pego o Pedrinho. Eu passaria os três, mas vamos jogar. Meu Deus, Joãozinho não me mata. Agora o segundo PPP, Justin Bieber, Shawn Mendes ou Neymar? Eu pego o Justin, inclusive, ele é o amor da minha vida inteira, nossa, amo muito. Eu penso no Shawn Mendes e eu, qual que é o último? Neymar. Neymar, e eu passo o Neymar. Ah, eu passo o Neymar, entendi. Acho que é isso, né? Deixa o Neymar pra mim, então. Deixa pra você. É isso, todo seu. Bianca, agora a gente vai lá no fundo do baú e eu fiquei sabendo que a música sempre esteve presente na sua vida. Quero que você me conta um pouco sobre isso, em que momento da sua vida você falou, meu Deus, eu quero fazer música, se tem alguma música que marcou a sua infância, me conta um pouco sobre esse universo e essa história da música. Cara, eu sempre, sempre, sempre fui ligada à música, assim, desde que eu nasci. mesmo antes de cantar, eu já era ligada à música, eu já fui bailarina, minha mãe, a minha mãe a gente dançou balé, dançou sapateado, dançou dança de salão, dançou tudo que vocês imaginarem. Ela me colocou também numa orquestra, eu tocava um instrumento clássico que se chamou boé, poucas pessoas conhecem, mas é um instrumento, assim, lindo, eu sou completamente apaixonada. e eu comecei a estudar música ali, entendeu? Aprendi a ler partitura, comecei a tocar em eventos grandes junto com a orquestra, então, dali eu já era apaixonada por música, mas eu já também dançava, já fazia tudo e sempre gostei de cantar, sempre, sempre, sempre. Pra chegar onde você está hoje, qual parte você acha que foi a mais difícil de enfrentar? Cara, a mais difícil foi eu ter que sair da minha cidade, largar tudo, largar meus cursos, largar minha família, largar meus amigos e enfrentar a cidade grande, acho que foi a pior parte, assim. Um passarinho trouxe aqui um tweet seu e eu digo que essa menina é realmente um hitmaker. Bianca, você foi simplesmente a única brasileira a ser indicada pela Billboard, foi uma das dez mais ouvidas no Spotify. Qual foi a sua reação quando tudo isso começou a acontecer na sua vida? Qual você acha que é a maior importância de você representar tanta coisa através da sua música, através do funk? Me conta, qual é a sensação? Cara, eu até hoje fico assim, meio... estragnada, não consigo nem acreditar no que aconteceu, que foi uma reviravolta muito grande da minha vida. imagina só, uma menina que estava morando numa comunidade, depois eu estava dormindo no chão de um estúdio, recebendo a notícia que eu fui a única brasileira, funkeira, falar na Billboard. Então, eu gosto muito de levar o empoderamento nas minhas letras, porque desde o momento que eu vi que as pessoas me escutam, que eu tenho voz, eu consigo passar o recado para todo mundo. E você se vê fora do funk, talvez trabalhando com outros gêneros ou você gosta muito do funk e é isso que você quer fazer? Cara, eu sou funkeira nata, mas... Muito funkeira, não tem como. Não tenho vontade, assim, não vou largar o funk. Eu acho que são uma coisa que eu bato o pé sempre, não vou largar o funk. Infelizmente, o programa chegou ao fim, mas eu queria agradecer sua presença e agradecer você de casa também que assistiu até agora. Se você gostou da entrevista, você vai gostar também do meu desafio lá no TikTok, então corre para conferir. E também o meu copia e cola que você de casa pode copiar também e usar o hashtag copia e cola TVzinho. Muito obrigada, Bianca. Eu que agradeço, Bela, eu amei, amei muito o nosso papo. Me convida mais vezes que eu volto, tá? E amei, obrigada a todo mundo que assistiu também. Me segue lá nas redes sociais, Bianca Oficial, em tudo. Estou com música nova, com EP novo, então é isso, gente, obrigada. É isso, gente, as nossas redes sociais vão estar aqui na tela e também na descrição do vídeo. Beijo, deixa o seu like, seu comentário, ativa o sininho para não perder as próximas entrevistas. Beijo, fui! tchau, 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 tchau.